Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Ateliê. Se você chegou aqui agora, não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Pamela Veríssimo, sou artesã, professora de artesanato e eu te convido a clicar logo no botão aqui abaixo, se inscrever, porque sempre aos domingos tem vídeo novo postado por aqui. Seja ele vídeo de passo a passo em artesanato em MDF, artesanato sustentável, dicas sobre utilização de materiais, rotina, administração de tempo e muito mais. Neste vídeo eu vim falar pra vocês sobre os conteúdos, a programação exclusiva do meu clube de membros aqui do canal para o mês de novembro. Se esse assunto te interessa, continue assistindo. Para o mês de novembro eu não preparei apenas um projeto exclusivo e sim dois, com o tema natalino e espero que vocês gostem. As duas peças, elas seguem o estilo da pintura country, que como vocês podem observar aqui, é a minha paixão. A primeira peça que eu ensino é uma peça decorativa com o querido Snowman e a segunda peça, que é uma super peça bônus, ela é com o Papai Noel. Vou colocar pra vocês aqui a foto ou um vídeo dessas peças bem rapidinha. Lembrando que essas aulas tem passo a passo em PDF, com foto, todas as informações, listas de materiais, pra que você aí do outro lado que apoia as minhas artes, que faz parte do meu clube de membros, possa reproduzir as peças, possa fazer anotações durante as aulas. E as aulas, só pra frisar aqui, elas não têm anúncios, porque diferentemente daqui do YouTube, de um modo gratuito, lá no clube de membros eu consigo deixar sem anúncios, porque vocês conseguirão ter o maior aproveitamento das aulas. E claro, quem faz parte do clube de membros tem acesso às aulas do mês de novembro e também dos meses anteriores. Talvez aí você do outro lado deve estar se perguntando, tá, mas quanto tudo isso vai custar? Menos de um cafezinho por dia. R$6,99 por mês, se você clicar logo aqui abaixo no link que eu vou colocar na descrição do vídeo, você consegue fazer a sua inscrição, pagar esse valor que é bem pouquinho, aprender mais comigo, apoiar as minhas artes, apoiar o canal. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês, muito obrigada a quem faz parte dessa comunidade que cresce a cada dia mais. E te vejo no próximo vídeo. Tchau!